Na mesa que dirigiu a diplomação de prefeitos e vereadores dos municípios de Bragança e Dracoateua estavam o juiz eleitoral de Bragança, Roberto Ribeiro Valuá, o promotor de justiça eleitoral, Bruno Beckenbaue, a chefe de cartório, Alda Góes, e João Paulo, técnico eleitoral. A cerimônia, iniciada por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira, lotou o Salão Beneditino. No ato, antes da diplomação, Bruno Beckenbaue aproveitou a ocasião para falar aos eleitos da importância do Ministério Público no acompanhamento dos trabalhos do Executivo e Legislativo. Com base nisso, o Ministério Público, conforme preceitua a própria Constituição, tem com dever legal zelar pelo cumprimento das normas constitucionais, observar o cumprimento das leis e, sobretudo, cumprir o seu mistério principal otorgado por essa própria Carta Magna, que é defender os interesses coletivos, defendendo os interesses sociais. E o Ministério Público continuará firme e forte na defesa dos interesses. Não há aqui que fazer crítica aos poderes, se não a certas pessoas, como existe em todos os órgãos, que ainda privilegiam interesses pessoais e detrimentam o interesse da coletividade. E o Ministério Público segue firme e forte nas suas obrigações constitucionais, na defesa sempre e sempre dos interesses coletivos, interesses difusos, enfim, no interesse do povo, que é isso que nos importa. Bragança e Traquateua correspondem à 13ª Zona Eleitoral. Por isso, a diplomação acontece em mesmo tempo. De Traquateua, 11 vereadores receberam a diplomação, entre eles, apenas uma mulher. Logo após, foi a vez do vice-prefeito José Braulio da Costa, seguido de Tamariz Cavalcante Filho, eleito a governar o município de Traquateua até 2020. Os eleitos do município de Bragança foram diplomados em seguida. Das 17 vagas da Câmara dos Vereadores de Bragança, apenas 16 foram preenchidas no ato, exceto a de Fernando Julifer, vereador eleito, mas que teve sua candidatura cassada por crimes de infidelidade partidária e abuso de poder político. Assim como Traquateua, a Câmara de Bragança terá apenas uma mulher, a vereadora reeleita Irene Farias. Praticamente todos os vereadores diplomados usaram de seu tempo para agradecer os votos e se comprometer a fazer um bom serviço. Entre eles, o vereador Rivaldo Miranda, do PMDB. Agora se inicia, né, Márcio? Inicia agora o novo ciclo, se preparar agora para a posse, a gente poder estar honrando essas pessoas que acreditaram na gente, torcer com que o prefeito também, que foi diplomado hoje, que ele possa assumir esse mandato de 1º de janeiro, que ele possa honrar o voto de cada um desses conferentes. A gente também espera poder honrar e trabalhar em prol da população bragantina. Esse é o nosso propósito. Após isso, aconteceu a diplomação de prefeito e vice-prefeito de Bragança, Raimundo Nonato Oliveira e Mário Ribeiro Júnior. Raimundo Oliveira, em parte do discurso, chegou a se emocionar. Que vim a essa missão dentro de Bragança, junto com todos os nossos 17 vereadores, junto com todos os nossos amigos, o juiz, o senhor juiz, o senhor promotor, a autorada, todo mundo do mundo. Mas vamos ajudar a conduzir mais essa missão de ser perfeito de Bragança. Eu tenho certeza absoluta que o nosso governador Simão Jatene, um dos homens que tem o Estado equilibrado dentro do Brasil, ele não vai deixar a Bragança de fora de dar a grande contribuição dele. A gente tem que pedir a Deus, aos homens que foram eleitos hoje, eu, meu vice e os mais 17 vereadores, para a gente trabalhar com força, com coragem e com humildade. E além dessa humildade, não deixar de pedir ao nosso grande governador para nos ajudar a Bragança. Obrigado, muito obrigado a vocês.